Oi gente, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa bolsa que fecha na lateral, acompanha essa alça curta do outro lado também, ó, tem o fecho, vou mostrar aqui pra vocês verem, ó, ela aberta fica assim, fica muito espaçosa, e eu expliquei durante o vídeo como vocês podem fazer ela maior e até mesmo menor. Espero muito que vocês gostem, já deixa o seu like aqui, que me ajuda bastante no engajamento do vídeo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever e acompanhar outros tutoriais que vêm por aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. Os materiais eu vou passar no vídeo, mas também deixo o link aqui na descrição caso vocês queiram comprar pela internet, tá bom? Eu não vendo os materiais, mas eu indico aonde eu consigo achar pela internet. Espero muito que vocês gostem, vamos para os materiais. Vamos utilizar 1kg de fio de malha, eu vou utilizar o fio de malha residual, se você utiliza o premium, você pode trabalhar com ele, e se você não trabalha com o fio de malha, você pode utilizar outro fio, o fio náutico, o barbante, o poliéster, o fio de sua preferência, desde que ele não seja muito fino, porque senão a bolsa fica sem estrutura. Esse fio aqui eu comprei pela Shopee, vou deixar o link aqui na descrição de onde eu compro o fio e os demais materiais. Não sou eu quem vendo, eu apenas estou indicando onde eu compro, tá bom? Eu falo 1kg, gente, mas vai sobrar um pouco do que 1kg do fio de malha, mas vai usar mais do que 500g. Também vou utilizar 3 botões, eu vou usar esse aqui que a gente costura, são 3 no total, 4 argolas articuláveis, 1 agulha de crochê de número 5, tesoura e linha para costura. Vamos para o tutorial. Vou iniciar fazendo 22 correntes, pego o início do meu fio e vou cruzá-lo desta forma. Aqui nesse círculo, eu entro com a agulha e vou passar o fio aqui por esse círculo. Esse pedacinho aqui, ó, do fio, puxa pra baixo. E agora, é só a gente pegar o fio que vem do rolo e passar por essa alça que fica na agulha. Até que a gente forme 22 correntes. Fiz 22 correntes, eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Lembrando que quando a gente for fazendo as carreiras, provavelmente vai aumentar alguns centímetros aqui no comprimento. Então, 22 correntes deu 17 centímetros. Se você quiser a sua bolsa maior no comprimento, você aumenta agora a quantidade de correntes, até chegar no tamanho do comprimento que você quer. Agora, vamos dar início. Essa parte da bolsa é toda em pontos baixos. Aqui temos as correntes e atrás dela, nós temos essas ondulações. Vamos pular essa primeira, vir na segunda. Entro aqui, puxo o fio, fico com duas alças na agulha, pego o fio e passo por essas duas alças. Esse é o ponto baixo. Vou na próxima ondulação, puxo o fio, fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do rolo e passo por essas duas alças, novamente, fazendo ponto baixo. E nós vamos trabalhar ponto baixo nessas ondulações, até que a gente chegue na primeira corrente que nós fizemos. Fiz aqui ponto baixo, até chegarmos na primeira corrente que nós fizemos. Sempre que a gente finalizar uma carreira, vamos fazer uma corrente. Agora, eu gosto de sempre entrar aqui, ó, e passar essa parte do fio pra cima, pra já ir escondendo ele nos pontos. Fizemos, então, a nossa primeira carreira, vamos virar o nosso trabalho. Pulo o primeiro ponto, vou entrar no segundo e sair lá do outro lado. Puxar o fio, esse pedacinho aqui, ó, a gente deixa no meio pra já ir escondendo ele. Fiz um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo. E, novamente, vamos seguir fazendo ponto baixo, até chegarmos no último ponto dessa carreira. Fiz aqui. Agora, pra finalizar, vamos fazer uma corrente, virar o nosso trabalho. Eu pulo o primeiro ponto, vou no segundo e sigo fazendo pontos baixos. Eu pulo sempre esse primeiro ponto, mas lá no último ponto, eu sempre coloco esse ponto que eu pulei. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, porque, às vezes, parece que eu pulo esse ponto e vou diminuindo um ponto a cada carreira, e não. Eu vou mantendo os pontos. Não diminuo nenhum ponto, porque, senão, a nossa bolsa vai ficar torta. Ó. Estou chegando aqui no final. Ó. Normalmente, pararia aqui nesse ponto, ó. Tá vendo? Não é? Normalmente, vocês parariam nesse ponto aqui. E não. Eu entro aqui, ó. E faço mais um ponto. Tá vendo? É por isso que a minha lateral, as pontas aqui, ó, ficam retas. Então, chegando aqui, ó, quando eu virar o trabalho, aqui eu também vou fazer um ponto. Então, vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessário e mostro pra vocês. Fiz aqui 14 carreiras e vou medir pra vocês verem a altura. De altura, então, minha bolsa vai ter 14 centímetros e de comprimento vai ficar com 20 centímetros. Se você quiser a sua bolsa maior no comprimento, como eu falei, você aumenta a quantidade de correntes lá do início. Se você quiser a sua bolsa mais alta, você aumenta a quantidade de carreiras. Agora, nós vamos fazer a base da bolsa, aquela parte de baixo. Vou mostrar pra vocês. Então, eu fiz aqui uma corrente pra finalizar a carreira e vou virar o meu trabalho. Agora, vou pegar e fazer um ponto baixo. Vamos vir no próximo ponto pegando apenas a alça da frente. Ó, mostrar bem aqui perto. E fazer ponto baixo. No próximo ponto, pegando apenas a alça da frente, vamos fazer ponto baixo. Essa primeira carreira, vamos fazer pontos baixos pegando em apenas uma alça, até chegarmos no último ponto. Feito aqui a primeira carreira, vamos finalizar com uma corrente e virar o nosso trabalho. A partir daqui, nós vamos voltar a pegar dois pontos, aqui ó, as duas alças dos pontos. Pulo aqui, esse primeiro ponto. E a partir daqui, eu volto normalmente a fazer o ponto baixo, pegando no ponto todo, ó, as duas alças. Então, a partir daqui, a gente vai fazendo as carreiras de pontos baixos com um, igual estávamos fazendo nessa parte, até dar o tamanho de largura que nós queremos. Eu vou fazer aqui algumas carreiras, até o tamanho que eu quero, e aí eu mostro pra vocês. Fiz aqui oito carreiras, vou medir pra vocês verem. De largura, minha bolsa vai ter oito centímetros. Se você quiser a sua bolsa maior na largura, você pode aumentar a quantidade de carreiras, tá bom? Agora, vamos repetir essa parte aqui. Vamos iniciar. Faz um ponto baixo. No próximo ponto, você vai pegar apenas uma alça e fazer ponto baixo. Vamos seguir igual nós fizemos essa parte. fazendo um ponto baixo, pegando apenas uma alça no ponto aqui, ó. Tá vendo? Só uma alça. Então, eu vou fazer assim até o último ponto dessa carreira. Fiz aqui mais uma carreira. Vou finalizar com uma corrente e virar o nosso trabalho. A partir daqui, nós vamos seguir da mesma forma que fizemos aqui. Pulo o primeiro ponto, vou no segundo e sigo fazendo pontos baixos. E aqui, nós vamos repetir o mesmo número de carreiras que nós fizemos aqui. Aqui, eu fiz 14 carreiras. Então, desse lado, eu vou repetir esse ponto até formar 14 carreiras. E aí, eu volto pra ensinar como que nós fazemos a lateral. Fiz aqui as 14 carreiras desse lado e vou mostrar pra vocês como está. Tá vendo, ó? Foi essa parte que nós fizemos até o momento. Aí, eu terminei a carreira de número 14 e cortei aqui após fazer uma corrente. Agora, eu puxo esse fio e vou passar ele por dentro dos pontos até um tanto que você quer e depois você costura a ponta dele pra não ficar soltando. Agora, vamos fazer a lateral. Vocês se recordam que aqui, pra largura da minha bolsa, ó, essa parte aqui, eu fiz 8 carreiras. Então, eu vou iniciar a lateral fazendo 9 correntes. Se você fez 9 carreiras, você inicia fazendo 10 correntes. E assim, sucessivamente. Vamos, então... Vou dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Vamos, então, fazer 9 correntes pra iniciar a lateral. A lateral, ela também vai ser toda em ponto baixo, tá? Assim como foi a bolsa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito, então, 9 correntes. Vamos virar aqui, ó, as correntes. Pular a primeira ondulação bem aqui e vir na segunda. E vamos trabalhar ponto baixo, da mesma forma que nós fizemos pra dar início à nossa bolsa. É a mesma coisa. Ó. Vamos fazendo ponto baixo em cada ondulação. Chegando aqui no último ponto. Agora, vamos finalizar com uma corrente. Vou puxar aqui esse fiozinho. Vamos virar o nosso trabalho. Pulo o primeiro ponto e vou no segundo. Sigo fazendo ponto baixo. Vamos repetir exatamente o mesmo padrão do início da bolsa. E aí, você faz aproximadamente a mesma quantidade de carreiras que você tinha feito nessa parte aqui, ó. Normalmente, pode ser que dê uma carreira a menos. Então, aqui eu fiz 14 carreiras e provavelmente a lateral dê 13 carreiras. Mas, você faz assim, ó. Se você fez 14 carreiras igual eu, você faz 13 carreiras e mede aqui, ó. Tem que bater aqui nessa altura. Quando eu fizer todas as carreiras, eu venho aqui e explico o que nós vamos fazer. Fiz aqui, então, 13 carreiras. E agora, você vai separar uma parte boa de fio e depois cortar. Agora, é só puxar aqui, ó. E vamos costurar o botão, ó. Um em cada ponta. Após a gente costurar um em cada ponta, nós vamos repetir esse processo da lateral. Fazer uma nova lateral e depois costurar o botão também. Aí, eu volto pra ensinar como a gente costura a nossa lateral. Costurei aqui, ó, o botão dos dois lados. E aí, fica assim quando a gente fechar ambos os lados. Agora, eu vou ensinar vocês a costurar a lateral. Pega aqui o início do fio. Vem aqui, ó, no início da bolsa e passa o fio. Pera aí. Vai ter que ser desse lado, ó. Deixa eu só confirmar. Aqui, ó, desse lado. Porque esse botão tem que ficar pra fora. Então, vem aqui no início e passa o fio lá pra trás. Tá vendo, ó? Vai ficar assim, ó. Tem que ficar pra cá o botão. Agora, vamos vir aqui desse lado. E passa o fio. Vem no próximo ponto. E passa o fio novamente. No próximo ponto. Passa o fio novamente. Se você tiver agulha de tapeceiro, vai fazer até mais rápido essa parte. E agora, é só a gente ficar repetindo esse mesmo padrão. Por toda a costura da nossa bolsa. Dos dois lados. Então, eu vou costurar os dois lados. E aí, eu volto pra gente finalizar com a alça. Costurei aqui as laterais. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Como que fica. Coloquei o fio aqui pra dentro. Mas, você põe ele através desses pontos. Esconde ele. Corta e costura a ponta, tá? Eu, no caso, vou deixar assim. E aí, vai de critério. Se você quiser, você pode pôr um aqui no meio. Mas, aí, eu vi que como vou colocar a alça, não tem necessidade. Mas, você pode colocar pra ter mais segurança, tá bom? Essa alça, eu não vou ensinar ela, porque já tem um vídeo aqui no canal, ensinando apenas a alça. Eu vou deixar o link aqui na descrição, pra que vocês possam conferir a aula. Então, vamos já colocar essa alça, pra vocês verem como que fica. Coloquei aqui um lado. Agora, o outro. Você pode colocar na carreira que você achar melhor. E o que eu gosto desse tipo de alça, com esse tipo de argola articulável, é que você consegue deixar a alça um pouco maior, um pouco mais curta. É só você colocar esse fecho, essa argola, né? Mais pra cima ou mais pra baixo, olha só. Agora, vou colocar o outro lado. Coloquei aqui, as duas alças. E, ó, o que eu falei pra vocês, tá vendo? Normalmente, nós vamos ficar com o braço aqui. Por isso que eu não coloquei o botão aqui do meio, mas você pode colocar. E agora, vamos medir pra ver o tamanho que ficou essa bolsa. Ó, então, de comprimento, ficou com 20 centímetros. De altura, ficou com 14 centímetros. De largura, ficou com 8 centímetros. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu espero que vocês façam ele aí na sua casa. Na rosa fica lindo, né? Depois você pode colocar aquela alça maior. Vou deixar o link aqui na descrição de onde você encontra aquela de metal. E também você pode depois fazer um chaveiro e pendurar aqui. Fica um charme. Espero muito que vocês tenham gostado. Já aproveita pra se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Comenta aqui, nem que seja um coração, que me ajuda bastante na divulgação do vídeo, no engajamento, porque assim o YouTube entrega pra mais pessoas. E essa é uma forma de vocês retribuírem o conteúdo gratuito que eu publico aqui pra vocês. Muito obrigada por assistirem até aqui. Não esqueçam de conferir outros tutoriais que eu tenho aqui no canal. O link do meu Instagram tá aqui na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.